Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a mitose e sobre a meiose A mitose tem quatro fases importantes A prófase, metáfase, anáfase e telófase A telófase também fica junto com a citocinese O que ocorre? A prófase é a primeira parte dessa mitose Lembrar que a mitose é nas células somáticas Então cada célula vai gerar duas iguais Então essa célula começa a formar as cromátides irmãs Que é como se fosse um par Que elas são iguais, ligadas por um centrômero que fica no meio E o final delas é o telômero Então no meio é centrômero Nas partes finais são os telômeros Esses centrômeros deixam unidas essas células como se fossem um anel Então elas prendem as cromátides irmãs Elas ficam nesse sentido assim Presas por um centrômero Os núcleos vão desaparecendo das células quando elas começam a entrar em prófase Então o núcleo desaparece, a coreoteca desaparece E começam a se formar as fibras do fuso Que é essa parte bem aqui Está vendo aqui, tem dois centrilos, um de cada lado E começam a se formar as fibras do fuso Que vão ser importantes principalmente aqui na parte da metáfase A metáfase, que é a segunda parte Vai começar a formação da placa equatorial Que é quando todos os cromossomos estão no meio dessa célula Formando como se fosse a linha do Equador Então elas deixam tudo no meio, alinhado Formando uma placa Essas placas são ligadas pelo fuso mitótico Que era aquele que estava começando lá em cima E aqui ele está mais evidente Esse é o fuso mitótico E os centrilos continuam nas extremidades Formando os polos Que são os polos das células E essas fibras são formadas por fibras do áster